Música 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 Eu acho que o Senhor me fortifica e que, de Bavou, l'œuvre continua. Porque eu acho que se Deus l'a pris agora, é que Ele pensou a tudo isso. Deus não faz o risco. Ele pensou a essa separação. Quando ele se exige, é que é alguém que não faça, talvez, ou seja, para a pouco, ou seja, ou seja, mas ou seja. Eu uso-nos em falha, quando ele era no início, eu me poso a question para mim, Eu me inquieto em setembro, eu falei, eu disse, eu sou de Zéme-Bergê, então eu faço um clou. Ele disse, eu disse, mas como? Eu disse que ele disse que ele tinha enviado. Eu sou muito, mas ele disse, então, eu disse que ele disse, eu disse que ele disse, a transformação de seu ministério esse templo a laissé seu luxo a transformação de seu ministério eu acho que tu penses a tudo isso eu tenho que dizer a toda a igreja que o Senhor vos fortalece que o Senhor vos fortalece que o Senhor vos fortalece eu não vos fortalecei eu não vos fortalecei eu serei lá de tempo em tempo eu te amo moralmente é importante mas eu acho que eu sou ao interior eu sempre digo ao gens meu irmão meu irmão é que é Dias outros eles são trabalhos à Indigen outros eles são o interior eu tenho aqui mas a minha casa mas eu sou a interior eu acho que eu estou trabalhando eu tenho que fazer uma igreja de 2000 mingos eu tenho que fazer uma igreja de 2000 mingos eu tenho para a interior eu comecei a fazer uma igreja de 2000 mingos eu tenho que trabalhar é ansa Agora vamos começar a construir a igreja. Ele está aqui. Ele começou aqui. É para o Cristo. Estamos trabalhando todos para o Senhor. Para a mesma causa. Então, de coragem. É o uso justo de vencer. A morte é um retorno de Jesus Cristo para cada um. Então, de coragem. Então, de coragem. Ele é um anciano de igreja. Ele é o vice-presidente do ONG que eu dirijo. A Fondação Profeita Joaquim. Ele é uma mãe. Afrivision. Os Estados Unidos. Eles geram todos os programas. Ele é uma chamada de guilheria dos Estados Unidos. Ele é venu, justamente, para um projeto. Ele é um projeto. Eu sou partagê-la com ela. Ele é um 26 de maio. Demais. 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 Ele é um projeto. Ele é venu para realizar um projeto. Ele é um projeto. Ele é um projeto. Ele é um projeto. Ele. Ele é um projeto. Ele é um projeto. Então, Ele é abora. Ele é 1er, Ele é abora. à travers o que eu vim de ouvir, porque, com a certeza, é o primeiro ele. O Prophete, habituado, eles são sempre assim. Bom, nós os conhecemos todo aspect lookedicto, porque eles fazem os morrinhos, eles todos nos Sarah. Mas esse coto divino... eu acho que com isso, ele escolhe simplesmente de não morir. Então, toda a assurração com a condomínas estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.